MC Alex, MK, mandando mais uma Já sabe fiode, sem grito nem bel Sem grito nem bel, que hoje os moleque tá chatão Rasgando de foguetão, a zoar de beirão E pros que disseram que não, hoje nós tá mostrando ao contrário A corda pesa um quilo, e no bolso já tem logo um placo A corda pesa um quilo, e no bolso já tem logo um placo A corda pesa um quilo Sem grito nem bel, que hoje os moleque tá chatão Rasgando de foguetão, a zoar de beirão E pros que disseram que não, hoje nós tá mostrando ao contrário A corda pesa um quilo, e no bolso já tem logo um placo Aqui nós te passa visão, porque tá louco o mundão Foca nos seus progressos, pra não cair em ilusão Veja quanto tempo, você anda e coloca do teu lado Um por cento, um por cento que é o teu progresso Noventa e nove, querendo ser o atrasou Sem grito nem bel, que hoje os moleque tá chatão Rasgando de foguetão, a zoar de beirão E pros que disseram que não, hoje nós tá mostrando ao contrário A corda pesa um quilo, e no bolso já tem logo um placo Sem grito nem bel, que hoje os moleque tá chatão Rasgando de foguetão, a zoar de beirão E pros que disseram que não, hoje nós tá mostrando ao contrário A corda pesa um quilo, e no bolso já tem logo um placo Aqui nós te passa visão, porque tá louco o mundão Foca nos seus progressos, pra não cair em ilusão Veja quanto tempo, você anda e coloca do teu lado Um por cento, um por cento que é o teu progresso Noventa e nove, querendo ser o atrasou Sem grito nem bel, que hoje os moleque tá chatão Rasgando de foguetão, a zoar de beirão E pros que disseram que não, hoje nós tá mostrando ao contrário A corda pesa um quilo, e no bolso já tem logo um placo Sem grito nem bel, que hoje os moleque tá chatão Rasgando de foguetão, a zoar de beirão E pros que disseram que não, hoje nós tá mostrando ao contrário A corda pesa um quilo, e no bolso já tem logo um placo A corda pesa um quilo, e no bolso já tem logo um placo A firma tá forte, Albitinho Olubit Sem grito nem bel, que hoje os moleque tá chatão Sem grito nem bel. Sem grito nem bel. Obrigado por assistir.